A Polícia Civil de Sorocaba pediu mais 30 dias para concluir o inquérito sobre a morte de uma idosa. A gente falou sobre isso aqui, ela caiu de uma sacada de um homem que já prestou depoimento. Quem tem mais informações para a gente, a repórter Jaqueline França. Jaque, a polícia explicou o porquê desse prazo a mais? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite para você e para todo mundo que está aí acompanhando o Noticidade. Explicou sim. Na verdade, o laudo do Instituto de Criminalística ainda não ficou pronto. E esse laudo é essencial para concluir as investigações. Então, a polícia tem esse prazo legal, é a Delegacia de Defesa da Mulher que está cuidando desse caso, tem esse prazo legal. Eles pediram mais 30 dias para concluir o inquérito. Inclusive, foram realizadas duas perícias no local onde a Vera Lúcia caiu. Só para a gente entender, a vítima é a Vera Lúcia Moreira de Souza, de 61 anos. Vamos lembrar esse caso, foi em 29 de julho que a Vera Lúcia estava nesse imóvel que fica no Parque Três Meninos, na Zona Leste, aqui de Sorocaba. De acordo com a família, ela estava lá, que lá é a casa de um namorado recente que ela tinha. Cerca de um mês eles estariam namorando, que é o Antônio Inácio Ribeiro Filho, de 68 anos. Foi durante a madrugada que ela caiu da sacada da casa dele. De acordo com a polícia, ela estaria descendo ali dessa sacada, usando uma corda feita por lençóis e acabou caindo, sofreu lesões graves na cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu no hospital. Ela teve lesões neurológicas muito graves. E agora, a polícia investiga se foi realmente um acidente, como diz a defesa do Antônio Inácio, ou se houve a intenção de matar a Vera Lúcia, se ela foi empurrada ou se houve alguma briga. É justamente isso que a polícia investiga. Eles, inclusive, já recolheram câmeras de segurança da região que estão ajudando aí nesse processo de investigação. Por enquanto, o Antônio Inácio é considerado uma testemunha do que aconteceu, dessa morte, e não um suspeito. A gente continua acompanhando esse caso. Vão ser mais 30 dias para o inquérito ser concluído, Cássio.